Se prepara que essa é foda e as novinha gostam dessa Então vem abrir nas pernas Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na xerreca Ela deu pra tropa toda até que chegou minha vez Ficou impressionada com o que o novinho fez Que é pioca todo dia e ela não esquece mais Tinha o sol com a sua xotinha e tu tira com o pau do pai Ela gostou porra do que o Juninho fez Vai te deixar de pé na bomba até 2023 Ela gostou porra do que o Juninho fez Vai te deixar de pé na bomba até 2023 Eu te amo Eu te amo Eu te amo É prova da união dos cria Avisa pra concorrência aí, ó Os modinha Mas não quer medo não, nós quer respeito Respeito é bom, os bravos da putaria Gostam pra caralho É um menino dos cria, pô Respeito Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Obrigado